Aqui é Paulo Miklos, com uma homenagem e um abraço aos trabalhadores do campo, que garantem a saúde de todos nós. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E aí